Oi gente, seguidores do canal Sim Miguel, ó os morrinhos, a gente vai ali ver esses cascalhos desses morrinhos aqui Ó, que lindo, mencidão Vamos lá, bora, bora, bora São as pedrinhas Vou tentar não balançar muito vocês, vamos ver se consigo Pra vocês não ficarem tontos Ai, acabei de almoçar, toxinha, graças a Deus Ó os cascalhos Os cascalhos Ô, Lingão Ela vem junto, né, no sol, no calor O outro também, o outro tá mais longe ainda Vai pra lá na sombra Spike, olha aí uma pretinha Fala oi Oi Seus digníssimos Ui Ó o Zezinho Ô Zezinho Seu pé já sarou, fi Ó, ele coloca o pé lá, ó Que tá, que machucou Pra mijar lá, ó Fica fingindo Ai, ó Zezinho Ai, ó Zezinho Ai, ó Zezinho Ai, ó Zezinho O que que foi? A Zezinho Nossa Olha, que perfeita Meu Deus Olha Linda demais Puríssima Ó Nossa, tem um brilho bonito Um brilho lento Nossa Espalharam mais cascalho aqui Olha lá Aquela lá Ó Olha lá Vamos lapidar essa Olha lá Que linda Ó Nossa Que enorme Boa Gema boa Ó Gente, tá um vento Mas eu tô tentando tampar aqui O buraquinho Vamos ver Ó Gema lá Ó Tá vendo até a árvore lá Olha Tá vendo o jeito que elas é, ó É rolada de rio, ó Quebrou Mas tá boa Dá pra lapidar Tá vendo, tá vendo Vamos ver se a gente acha Umas mais de cor, né Umas mais escuras Aqui tem umas escuras Vamos ver Vamos ver Chegando nos morrinhos Ali, ó Vai chegando Então vai ter aqui, né O cascalho é tudo no mesmo lugar Que você traz Brioso, brioso Foi Ó Segurei Chegou achando A gente vai arrumar esse aqui Vai ser um Nossa Uma reação de peso Nossa Uma reação de peso E olha Olha o carro Olha o teu Ah, fia Vem no cole Que aí, colhido, mamãe Coleu Coleu Vê o carro lá O carro Tchau, cara Viu O carro foi embora Viu E você tá lambendo aí Vai lá, vai Não Eita, mexi Olha o tamanho dessa, amor Vem ver Olha aqui pro pessoal ver Olha o tamanho dessa também Qual? Olha o tamanho dessa também Nossa Ai, que linda O tamanho dessa também É uma geminha Que lindinha Nossa É um ovinho Um ovinho Bonitinho Extra, né Ali, ó Essa mesmo Tá Bolona Bola de fogo Com a sua bolinha aí Ó Nossa Olha, gente Ai, vou subir aqui Ui Tá vendo um brilhinho ali Aqui em cima Ué, mas cadê? Mas ela subiu junto Acho que se esparramar A gente acha mais Quando eles esparramarem A gente tem que voltar aqui depois Ui Parece que eu caio Vamos descer Vem Ui Ó Está escorregando Ó, essa daqui parece que é, ó Mas Está muito estrondada Ó Essa é, ó Essa daqui é Vou olhar pra ver Mas é Um pedacinho É, por que que não está focando? Será que é o calor? Nossa, olha que linda é essa Ó Gema Vai ter um monte aqui, hein Ó o brilho E molhar Se desse uma chuva Ia lavar um monte Ia achar um monte Com certeza Olha aqui Vai subindo Tanto 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 Pra lá Acha, né? Achei essa daqui Ó, essa é boa Essa daqui mais ou menos, né? Não é pra aproveitar Um pedaço dela Olha aqui Ó, que linda Essa daqui Você achou aqui? Olha ali Que lindo Tem bem formado Será da onde que eles tiraram? Olha Tinha que ver aonde que eles tiraram Que tem bem formado, ó Que lindo Que legal A mini drusinha Uma mini drusa Muito linda Perfeita Aí, ó Essa já É mais rolada, né? De areia De rio Tá bonitinho Levar separado É Essa não pode Colocar junto, não Vamos levar Ué, cadê? Foi lá pro carro? Foi lá pro carro Nossa, muito É Meio argiloso, né? Argila Meio argila Ó Nossa Que tanto Tá de olho, né? Tem um mês Vim aqui de novo Já vão ter espalhado, eu acho Tanto de cascalinhos As vacas As vacas Tá descendo Ó As vacas Colhando, gente Já desceu De tomar água Agora sai do caminho Ó Descascalho Achar mais um Pra nós ir embora Os bichinhos já foram embora Da sombra Aqui, ó Ui Ó Tá sequinha Olha Que perfeita Nossa E é bom que o barro dele Não é barro Uma terra vermelha, né? É brilhante Olha Minha bexiga, sua Ó Linda Ó Lindinha Isso aqui dá pra lapidar Uhul Bamburrei Você voltou Cunizinha Onde você vai? Vai lá na vaca? Aqui no meio desse monte de barro Foi lá na vaca Extra Ó Tranlúcida Nossa, olha Ela foi lá nas vacas Vem cá Vem cá, pantera Ó A vaca vai te pegar aí Ó Ó Ó o chifre Pantera Ó Ela tá encarando a vaca Meu Deus Ih, gurizinha Nossa Que isso Era, mas é torrão Torrão Um pedacinho Uma geminha aqui Eita, você tocou a vaca, guria Eita Eita Mas você, hein Deixa a vaca lá Ó Cadê? Olha lá É transparente Transparente Olha, gente Outro dia Gente Hoje tá chovendo A gente veio aqui Ó Espalharam Espalharam As pedras que acham Amarelinha Estamos achando Espalharam aqueles três morros Que estavam aqui Vocês viram aí no começo do vídeo Essas são as pedras que acham Essa aqui, ó Translúcida Transparente Depois que chove Essa aqui é com list Tá bonita Olha lá Ela listrada Linda, linda Cor perfeita Garoana, ó Enxurrada Aqui que estavam aqueles três montes A gente vê Tava um sol de lascar Agora eles espalharam Já estamos achando Olha a linha Aí, ó Transparente Tá vendo? Só ficou o rastro dos morros Os três Os três Os branquinhos também Que acham Três morros Não é pantera Correndo na água Aí Ó o spike ali, gente Quem quer ver o spike Aí, o spike Tem uma branca ali Olha Tem amarela Mas tem as branquinhas também A cor de diferença É a posição mais amarela Olha aí o amarelinho Mas de onde? O amarelinho que eu achei aqui É Amarelinho Ó, essa branquinha Olha, parece gelo Um espinho Tem um guardão Guardando O guardão Vai achando mais Olha Olha Ó Mas tá cheio aqui Porque tinha três morros, né? Ó, vão sem as passinhas de água da chuva Pra gente lavar Viu? Ó É, agora tá uma garoinha mais fininha Tem que a gente olhar bastante Tá vendo, gente? Só pra mostrar pra vocês Que eles espalharam E agora a gente vai ficar aqui procurando, ó Vamos achar Fazer outro vídeo daqui pra lá agora E nós volta Ó Ó, gente Eita Que pulão Lá atrás do Spike Vamos embora Vamos embora As ponteiras pra acordar Ó Chuvinho Vai nós volta Vamos lá Vamos lá Como? Vamos lá Vamos lá Vamos lá